De volta com força total, por meio de fato relevante, a Aprio comunicou que foi retomada a produção no campo de frade na Bacia de Campos. As atividades foram suspensas em 15 de agosto por conta de problemas na linha de gás. A capacidade do campo de frade deve elevar a produção da companhia de 33 mil barris por dia para 52 mil barris por dia. Um incremento de 57% que pode colocar em outro patamar a geração de caixa livre da Aprio. E a Volkswagen agora é concorrente direta da Vamos. A empresa anunciou que vai lançar seu programa de assinatura de caminhões, a VW Truck Rental. O projeto em fase de testes terá como alvo alocação para empresas e motoristas autônomos também. E conta com seis modelos de caminhões e 100 unidades disponíveis. Depois de dois anos e mais de 200 reuniões, as negociações para o acordo de reparação aos atingidos pela barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais, terminaram sem acordo. Representantes de órgãos públicos de Minas Gerais e Espírito Santo ameaçam ir à justiça contra a empresa e suas controladoras Vale e BHP Brasil para exigir reparação. E o Itaú aprovou o programa de recompra de até 75 milhões de ações preferenciais da companhia, que equivalem a 0,76% do total em circulação. O prazo para aquisição começou na quinta-feira, dia 25, e deve terminar em 24 de fevereiro de 2024. Sobre produção de proteína, a Marfrig está dobrando as apostas nos hambúrgueres. A empresa, que já é a maior produtora de hambúrgueres do mundo, iniciou a construção de uma fábrica voltada apenas para o produto. O investimento foi de cerca de 100 milhões de reais e a nova planta deve aumentar a capacidade de produção em 24 mil toneladas por ano, 10% a mais do que a capacidade atual. E o Conselho de Administração da Camil aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio de 25 milhões de reais, o equivalente a 70 centavos por ação. O pagamento será feito aos acionistas posicionados em 1º de setembro. Por fim, o Conselho de Administração da Raizen aprovou a oitava emissão de debêntures no valor de 2 bilhões de reais. Os recursos serão destinados para atividades vinculadas ao agronegócio.